Coloca a Dani aqui pra mim de novo, deixa eu conversar com ela rapidinho, porque é o seguinte. Dani, uma família causou o maior alvoroço durante um passeio aí na cidade. O que é que essa família fez, Dani? Rivaroli foi uma mãe com os seus seis filhotes passeando pelas ruas de um bairro do Jardim, Primavera, na Zona Norte, aqui de Londrina. Agora, o alvoroço todo é porque, justamente, não é uma família comum. Era uma família de porcos. Uma mamãe com seis leitõezinhos ali passeando tranquilamente pelas ruas do bairro. O flagrante foi feito por um morador da Zona Norte aqui da cidade. E outros vizinhos ali disseram o seguinte, que eles já estão até acostumados, porque o dono desses animais mora ali no bairro, então, de vez em quando eles estão dando uma voltinha ali. É bom, né, Riva? Sair pra passear com os filhos, dar uma arejada, ver coisas novas, diferentes ali do local, onde fica sempre, né, fechada essa família de porcos. Agora, aqui, chamou atenção. Chamou, Rivaroli. Chamou demais. Ô, Dani, o que tá acontecendo aí na região? Nós já mostramos burro indo pro shopping, agora nós estamos mostrando essa família de porcos aí, tudo porquinho caipira. Olha lá, mamãe. Olha os leitõezinhos atrás. São os tais dos leitões que a gente chama no interior. Agora, a molecada nunca viu um leitão? O que que é um leitão, mãe? É um porquinho pequenininho, um filhote de porco. É como se fosse o garrotão. O filho lá, o bezerra, é como se fosse o filho do boi, mas aí é o filhinho do porco. Ó, ela. Tá com os ubres ali bem cheios ainda. Coitado, deve estar amamentando e porco é um bicho sugão, hein, Daniela Calçavara? Que imagem. Mas eu não tô entendendo. O povo tá levando criação pro meio da cidade, aí é. Pois é, Riveroli. Tão criando bicho solto, como dizem por aí, né? Nesse caso, foi na Zona Norte, aquele dos burros que a gente mostrou essa semana mesmo. Aí sim foi um descuido, porque era um risco muito grande de um acidente, que eles estavam ali, os animais, né, já de grande porte, passeando no meio de uma avenida, que é bastante movimentada. Nesse caso aí, os vizinhos, como eu disse, disseram que já estão até acostumados, porque esses porquinhos saem pra passear direto ali pelas ruas do bairro, River. Eita nóis! Daqui a pouco a turma vem, pega o porco e leva embora, também não dá pra reclamar. Quando abre aí a porteira... Meu avô que falava assim, não abre a porteira pra criação, que a criação vai embora. Sai do chiqueiro e vai. E eles vão comendo tudo que encontram pela frente. Eles mexem em lixo também, porque normalmente os porcos caipiras são criados um pouco abaixo de ração, mas a maioria é criada na lavagem ali, no resto de comida que sobra, que acaba dando a eles.